Item 22, processo 48.500, 61.86.203.29. A alteração do cronograma de implantação e do início de suprimento de energia elétrica da central geradora eólica Renascença V, localizada no município de Parazina, estado de Rio Grande do Norte. Diretor Lator, doutor Andra Pepitone. Esse processo é bem similar ao anterior. Pela portaria 254 do Ministério de Minas e Energia de 2011, a Renascença V foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia diante da exploração do parque eólico Renascença V, que tem praticamente 30 MW de potência instalado e também fica no Rio Grande do Norte, no município de Parazina. A autorização decorreu da participação no leilão também 5 de 2010 e por intermédio da resolução autorizativa 3089, de 2011, a data de início de operação comercial da usina foi alterada, pedido interessada, de 28 de maio para 1º de agosto de 2013, para concatenação com a data então prevista para a ICG João Câmara III. E por petição protocolada em 16 de maio de 2013, a geradora solicitou nova postergação do cronograma, que é o que estamos apreciando. Após a instrução do processo, a ICG, para nota técnica 90, analisou tecnicamente o pedido. Em 27 de janeiro de 2014, os autos foram a mim distribuídos e por meio de petição protocolada em 12 de março de 2014, a interessada apresentou o memorial com as razões finais ao relatório. Já se manifestou. Então, a interessada solicitou o deslocamento tanto início de operação comercial quanto de suprimento para 5 de abril de 2014, justificou os pedidos em decorrência de atrasos alegadamente imputáveis ao poder público na conclusão do processo de adesão à Câmara de comercialização de energia elétrica, de assinatura do CER, caracterizado por suas clausas escudentes. Então, aqui a gente faz aquela análise se há interesse público ou se há de fato escudente, só que a análise do escudente já com a nova ótica, que não é mais apenas o escudente, tem que ser comprovado o nexo de causalidade, fato que a gente passou a exigir a partir daquela decisão de 13 de maio de 2014. E, no caso, verifica-se que a interessada limitou-se a alegar os atrasos, não cuidou de demonstrar como e em que medidas os atrasos na conclusão do processo de adesão à Câmara e a assinatura do CER afetaram o cronograma da usina. E acresce-se que, ainda que superada a ausência de demonstração do nexo de causalidade, a interessada solicitou, conforme apontado pela SCG na nota técnica 90, após os atrasos, horas pleiteados, a alteração do cronograma. Ou seja, o cronograma já foi alterado e agora o pleito do atraso é antes da alteração do cronograma. Então, se fosse, de fato, ter que ser analisado algum argumento de mérito, esse mérito deveria ter ocorrido após a alteração do cronograma, que não é o caso, é análogo ao processo anterior. Então, estou no parágrafo 20, diante dessas contestações, deve-se indeferir o pedido de alteração de cronograma da implantação eólica Renascença V. E o caso que eles citam como precedente, na realidade, não é precedente, porque não foi feita a análise discludente de responsabilidade, apenas foi concatenado os parques eólicos com a disponibilização da ICG, a exemplo do processo anterior. Então, passa a leitura do dispositivo, a partir de tais argumentos e do que consta no processo 48500-006186-2013-629, voto por conhecer do pedido apresentado pela Renascença V, de alteração do cronograma da eólica Renascença V, e no mérito, negar o provimento ao voto. Em discussão, em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procurem, então, que a diretoria decidiu por negar o provimento ao pedido de alteração do cronograma. Próximo vídeo.